Ah, mano, não é possível, velho. Mano, como é que pode, velho? Caralho, velho, cada partida a gente fica mais burro, velho. Ah, não, fodeu, velho. É, vou fazer minha task então, foda-se. No meio. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui. Ai, meu Deus, velho. Ai, 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 churras, churras, churras. O churras matou a minha frente. Essa aqui vai ser a votação mais rápida de todas, velho. Nossa, é essa. E aí, churras, alguma defesa, hahaha, piscadinha? Eu tenho, Heitor, hahaha, piscadinha. É, Rafa, vai dar não pra você, velho.